Bem, passo a palavra ao vice, que pode fazer com suas considerações e depois abrirmos e ele coordena o nosso debate, que eu vou ficar até o final dessa audiência. Boa tarde a todas, a todos. Saudação ao magnífico reitor Jaime Giola, a todos os pró-reitores, secretários especiais, diretores de campo e coordenadores acadêmicos e administrativos, professores, professoras, técnicos administrativos, estudantes, comunidade presente. Para quem acompanhou todo o processo de implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, certamente viu vários desses momentos como esse de hoje. O momento em que o novo assusta. E assusta mesmo. Assusta tanto que todos nós, e acreditem, todos nós, fomos surpreendidos na noite do dia 5. Na noite do dia 5. Eu quero ser testemunha aqui de algo que só eu presenciei. Assim como em outros momentos, as pessoas presenciam coisas. Eu gostaria de manifestar aqui, que nós, na reitoria, diante de tantas questões que estávamos encaminhando, sabíamos que esta também estava para ser encaminhada. E na noite em que foi feito o anúncio, o professor Jaime Giolo me ligava no percurso de retorno de Passo Fundo para Chapecó. E naquela noite, os servidores da Proditoria da Administração e Infraestrutura sabem onde nós estávamos, que não pegava celular. O professor Sérgio, o professor Péricles, os que estiveram lá. O professor Jaime Giolo pedia para que a gente olhasse no site do MEC, e nós olhávamos lá no site do MEC esta notícia. Não foi uma ligação do ministro, não foi um e-mail dirigido a alguém, foi uma entrevista coletiva do ministro Aloysio Mercadante que tomou essa decisão de anunciar em entrevista coletiva, e não de outra forma, a expansão dos cursos de medicina no Brasil. Eu volto a repetir. Vocês podem não acreditar nisso. Mas muitas das coisas que aconteceram nessa universidade, se nós olharmos para trás, também dificilmente nós acreditaríamos se nós não estivéssemos juntos. Tanto coisas boas como coisas ruins. Principalmente coisas novas. O próprio reitor Jaime Giolo ficou sabendo dessa notícia através do site do Ministério da Educação, e até ali nós só sabíamos que a Universidade Federal da Fronteira Sul havia encaminhado um documento no dia 17 de maio, apresentando duas cidades que foram aquelas que teriam chances ou condições de estarem dentro do instrumento que o próprio Ministério da Educação oferece para que os municípios ou as universidades possam se credenciar à disposição. A partir daquele momento, nós reunimos, e vocês sabem que aí nós tínhamos o feriado pela frente, e nós imediatamente chamamos essa audiência exatamente para isso. Nós agora precisamos discutir com a comunidade quais são os passos que nós damos. Um passo importante foi dado. Quem sabe um dos passos que nós mesmos tínhamos muita dúvida se seria possível nós estarmos dentro desse plano. E estar dentro desse plano significa que a Universidade Federal da Fronteira Sul, na sua área de abrangência, tem a possibilidade de ter um curso de medicina. Dificilmente a Universidade Federal da Fronteira Sul teria, num curto espaço de tempo como esse, essa oportunidade. E foi assim, foi a partir dessa urgência, e é importante sempre levarmos isso em consideração, foi esta urgência que nos impediu, inclusive, de fazermos esse debate antes. Nós esperávamos, inclusive, que isso acontecesse no decorrer do mês de junho, que teríamos um mês inteiro para conversarmos sobre isso, para decidirmos sobre as nossas opções, para dialogarmos mais internamente a isso que estamos fazendo aqui, e não tinha como ser diferente. Se alguém pensa que seria possível ter de ser diferente, teria sido, sim, nós não termos feito nada. Só havia essa opção. Ou fazer nada, ou fazer o que foi feito. Não tenho dúvida disso. Segundo, se o novo nos assusta, certamente nós precisamos pensar naquilo que precisa ser feito. Nós dependemos ainda de um ato administrativo. Sem que haja um ato administrativo reconhecendo, autorizando, essa possibilidade, não haverá curso de medicina na UFFS. Nós nem entramos no debate de onde seria, ou onde poderia ter sido. Nós estamos avaliando agora, diante dessa decisão tomada pelo Ministério da Educação, quais são os passos a serem seguidos. Diante disso, nós pensamos em agir o mais rápido possível. Agir o mais rápido possível significa discutir hoje aqui com a comunidade acadêmica via videoconferência, mas nós queremos ir a todos os campi também, porque sabemos que a videoconferência não consegue levar para todos os campi o que nós temos aqui no campus Chapecó agora. Por exemplo, não seria democrático nós estendermos um debate para os demais campi via videoconferência, sem que todos pudessem ter a mesma oportunidade de se manifestar como as pessoas aqui no campus sede, em Chapecó. Então, estamos prevendo isso também no máximo de regime de urgência. E queremos que esse debate aconteça. Esse debate já está acontecendo. Todas as pessoas começaram a discutir esse tema. Nós sabemos que também aqueles que não estavam discutindo, ou que não viam que existia a Universidade Federal da Fronteira Sul, repentinamente descobriram que ela existe. Eu não sei se isso seria a mesma coisa com outros cursos. Lamentamos isso, inclusive. Ninguém fez esse movimento quando discutíamos a possibilidade de um curso de licenciatura em matemática aqui em Chapecó, que para mim também tem a sua importância. A licenciatura tem a mesma importância. No discurso de posse do ministro da Educação, ele fazia referência a três grandes áreas. As licenciaturas, portanto, a formação de professores, na qual nós já estamos com muitos cursos. A área da saúde e a área das engenharias. Vejam, portanto, que esse debate vai continuar. Nós também, nas engenharias, nós contamos hoje com engenharia ambiental, com engenharia de aquicultura, com engenharia de alimentos, e, se assim o quiserem, engenharia de agronomia. Mas os demais cursos de engenharia nós ainda não temos. Então, esse debate que se inicia, que certamente tem toda a legitimidade de todas as regiões o fazerem, de todos terem as mais diferentes posições, porque a universidade também é feita disso, nós temos a diversidade, mas prezamos pela unidade. Nesse momento em que a Universidade Federal da Fronteira Sul pode dizer que tem a chance de ter um curso de medicina, mais do que isso, tem a chance de construir centros de formação na área da saúde, que não é para ser só medicina, nós estamos diante dessa realidade. Uma realidade que se abriu, uma realidade que nós, como eu dizia no início da minha fala, também fomos surpreendidos, e acreditem nisso, nós ainda estamos surpreendidos, nós precisamos trabalhar com essa notícia, nós sabíamos também que se o Ministério da Educação o fizesse diferente, dificilmente abriríamos novos cursos de medicina no Brasil. E, dias atrás, o professor Geraldo, numa reunião, dizia o seguinte, dias atrás, há dois dias atrás, tudo é tão rápido, na UFFS, ou é assim, ou dificilmente nós teríamos um curso de medicina na UFFS. E eu lembro da comissão de implantação dessa universidade, quando também se dizia, se não tivesse uma decisão de um presidente da república que anunciou e convenceu um ministro da educação de que se criasse a UFFS nessa região, com sede em Chapecó e mais dois campos em dois outros estados, dificilmente essa região hoje teria uma universidade federal. E sei também que naquela época nós tomamos uma decisão de risco, que era iniciarmos as aulas antes de termos os prédios próprios, os professores, os servidores todos aqui. essa decisão fez com que nós hoje existíssemos. E essa decisão nós não temos como voltar atrás. A única coisa que nós poderíamos ter feito naquela época, a professora Solange, que na comissão de implantação, junto com o professor Dilva, ajudou a tomar essa decisão, a decisão que nos motivou era a seguinte, ou nós fazemos isso, ou nós não teremos a universidade aqui. Dificilmente naquele contexto, nós poderíamos ter tomado outra decisão. É claro que nos questionavam, que nós deveríamos ter demorado mais para decidir sobre isso, que deveríamos ter pensado muito mais ao decidir que cursos teríamos, que deveríamos ter construído a universidade em outros campos, onde é que já se viu, uma bem perto de Chapecó, Erechim, outra muito distante de Chapecó, ou como dizem os de Cerro Largo, Chapecó é muito distante de Cerro Largo, ou então Laranjeiras do Sul. Essa construção toda dependia de decisões, e essas decisões foram tomadas com base numa realidade de urgência. Ou se toma elas, ou nós não teremos o que hoje temos. Ampliar ou não os cursos é uma decisão que a comunidade acadêmica vai tomar, nós não temos dúvida disso, mas nós também queremos que todos pensem muito seriamente nesse momento. Esse é um dos grandes momentos da UFFS, em que nós podemos tomar uma decisão sobre o nosso futuro. Não pensem que o fato de a UFFS, se em algum momento a comunidade interna entender que isto não seja prioridade nesse momento, que outras universidades não o façam, dentro da nossa própria área de abrangência. Então é importante nós, nesse momento, também pautarmos esse debate com base naquilo que a academia historicamente acumulou. Que é o debate racional, que é o debate com base em argumentos, que é o debate com base naquilo que hoje nós temos à nossa disposição. Sem preconceitos, com muita confiança uns nos outros, de forma que todos os campi também participem desse processo, e principalmente com muita participação e democracia.